Tem uma questão aqui que começa a ser discutida muito no Brasil de ontem para hoje, que é o juiz Alberto Salomão Júnior acolheu um pedido do procurador-geral do estado do Rio, o senhor Alexandre Temístocles, justificando que o livro Mein Kampf, Minha Luta, do Adolf Hitler, incita o ódio contra judeus, ciganos, negros e homossexuais e contraria varones humanos e jurídicos estabelecidos pela República Brasileira. Ou seja, o juiz mandou confiscar Mein Kampf. A gente tem uma questão muito polêmica, esse livro está sendo editado pela Centauro e pela Geração. Então, aí é a questão de sempre. Você lê Mein Kampf, do Hitler, você vai sair praticando barbaridades? Você consumir uma obra, você vai se curvar ante a obra? Acho que é por isso que você tem nos Estados Unidos a primeira emenda da Constituição Americana, onde todo mundo fala de tudo o tempo todo. Então, a questão é, você consumir algo vai fazer você se curvar ao que está escrito ali cegamente? É mais do que isso, né? Ontem eu conversava com uma amiga jornalista, a Janaína Garcia, e ela levantou uma questão muito pertinente sobre isso. Se esse juiz acha que consumir Mein Kampf vai levantar, vai incitar o ódio, sabe que ele já percebeu que tem N pastores aqui no Brasil fazendo o mesmo com a Bíblia, né? Então, a gente vai ter que proibir daqui a pra frente. E como você olha, tem muita gente fazendo isso com a Bíblia. História, né? Não seria? O cara proibir isso, censurar isso, seria uma privação de você conhecer a história, conhecer dados históricos, né? Porque, assim, o que se fala, o que se traz muito em discussão, quando a gente vê esses memoriais dos judeus, esses museus do holocausto, tudo, pra que que ele é? Ele é uma coisa pra você estabelecer o conhecimento histórico daquele ocorrido, da importância histórica daquilo que aconteceu. Então, é uma questão que, assim, pra gente lembrar, olha, atrocidades aconteceram no decorrer da história. E a gente, você pega e tira tudo o que passou da sua história que você não quer lembrar, você elimina e tira o outro. Tem que ampliar a discussão, você pegar aquele, talvez o maior neurologista do mundo, o português Antônio Damasio, que eu sou um fã dele. O Damasio falou uma coisa assim, ele falou, olha, o impulso digital tem a mesma leitura no córtex cerebral que o impulso real. Então, eu ficar jogando um joguinho de matar soldado e o meu córtex lê aquilo como realidade, eu vou sair de casa matando gente? Claro que não! Eu lê Mein Kampf, eu vou sair fazendo barbaridades? Não! Então, mais uma vez, o Brasil está no seu complexo de virar lata, censurando tudo. E é por isso que a gente é uma republiqueta. Aliás, eu até gostei de ver a Dilma ontem falando em cadeia nacional. Vocês gostaram de ver a Dilma em cadeia nacional? Então, fica aqui a questão, você consumir uma obra, quer dizer, se curvar ante a obra, ainda bem que o ser humano é muito maior que isso. E eu acho que censurar obras só acontece em país e terceiro mundo, é óbvio.